O ambiente da faculdade é muito acolhedor, a sala de estudos, o lobby que é no segundo andar, o visual em si é bem jovem, é bem moderno e também a infraestrutura da faculdade, né gente, maravilhosa, tipo, olha isso daqui. Como a gente coloca tudo aquilo que aprende em prática, nosso dia a dia passa a ser bem mão na massa, né, e é tipo, vai lá e faz.